Vamos ver o que tem de novidade hoje, parece que é uma edição bem bacana, tem bastante expositor, vamos ver as novidades, vamos lá. Eita Lara, obrigada, porra, obrigado e parabéns, obrigado e parabéns, obrigado e parabéns. Aqui ó, recebi o presente do meu amigo Luciano Lara, do Beabá do Tiro, escreveu dois livros aqui né, Papa Alfa, Porte de Armas para Defesa Pessoal e LDA, Legítima Defesa Armada, vou ler com o maior prazer, dedicatório aqui, editora. Estou aqui com o Paulo Ricardo da CBC, é o diretor da CBC né, comercial e de marketing. É, na verdade ele que manda na CBC, então estamos aqui falando de algumas coisas né, renovar nosso apoio né Paulo. Sim, como também a gente pode fazer para a gente tentar né, uma das nossas principais frentes é apoiar o Esporte do Tiro. Isso. Quanto mais gente quer para o Esporte do Tiro, mais a gente vende no futuro. Então a gente tem todo um programa, uma vontade e atitudes também para tentar fomentar, lógico, as limitações que a gente tem dentro do mercado brasileiro, mas a gente tem conseguido aí, dentro do possível, fazer bastante coisa né. E fora... A gente ajuda muito a gente, se envolvendo produtos, dando sugestões, então eu acho que essa proximidade entre o atleta e a indústria, eu costumo brincar sempre que a gente sabe fazer munição, mas a gente não sabe atirar. Então se a gente não tiver a demanda tanto dos atiradores esportivos, como até dos policiais do que eles precisam, a gente fica meio sem rumo né. É verdade. E assim, hoje a CBC com a CBTP está fazendo um trabalho para a gente muito lindo. Inédito. Inédito. Então por exemplo, eu estou indo agora para o Mundial da Finlândia, eu acabei de receber mais de duas mil munições para treinamento, então isso nunca aconteceu né. Então graças a essa proximidade do Asker com o Paulo, está acontecendo isso, nós atiradores estamos sendo muito beneficiados. está saindo agora uma munição nova né, que meu pai ajudou a desenvolver, então para os atiradores, então às vezes tem um campeonato longe da sua casa, você tem que pegar avião, você vai lá e compra a munição original né, no local, não precisa transportar aquela coisa chata e tal. Já dentro do fator ajustado. Dentro do fator ajustado, isso perfeito. É, o objetivo é tentar, de novo, apoiar o que a gente tem né, a gente tem vários mercados, então para mim poder vender para o atirador expositivo com um preço bom, ou seja, barato, né. Eu preciso primeiro saber quem que é o atleta de ponta, porque se não todo mundo é atleta de ponta né, o cara dá mil tiros por ano e ele é atleta de ponta. É. É o mesmo do cara que dá 50 mil tiros, 30 mil tiros por ano. Então separar isso, as confederações se deram um trabalho legal para a gente, ó Paulo, esse cara é atleta de ponta e se não é. A gente faz uma escala de preço, tentando abaixar o máximo possível para quem atira muito, e os outros aí tem um custo um pouco maior. Que é o programa pro treino. Que é o programa pro treino. Então, e aí o que a gente quer agora é que essas munições polimétricas, né, com fator, abaixar mais um pouco. A ideia é chegar, sei lá, 2,20, 2,30, né, para um atleta de ponta. Nesse preço, talvez já nem compense mais recarregar. Agora 3, 3, 4 compensa. Aí a retalho vai ficar mais barata. Mas a 2, 2 e pouco aí já vai pensar duas vezes. Já ficou muito parecido. Aham. Então tá ótimo, Paulo. Obrigado, mais uma vez. Vamos ler. Fica com Deus, vamos falando, tá? Obrigado. Tá aqui ó, com Daniel. O Daniel, ele é o importador da Luminox aqui no Brasil. Não sou o importador, Daniel é meu amigo, né? Antes disso, a gente é sempre amigo. A gente pedala junto há muito tempo. Então, quem vier pra feira, procura aqui a Luminox. Quem não vier tem os nossos parceiros lojistas, tem lojistas em São José, lojistas em São Paulo. Dá pra comprar pelo site direto também. Então, estamos abrindo a marca Luminox aí pra todo o Brasil. Tem um lançamento aí, né, Daniel? Antes do Milspec, tem um outro bem legal. Esse aqui é em comemoração aos 35 anos da Luminox, acabou de chegar. Ele é o 3001, que é o original Navy Seals, onde começou a parceria da Luminox com os Navy Seals. E ele vem com um bezel um pouco diferente, vem com uma moeda comemorando os 35 anos, aquela Challenge Coin. É uma edição limitada, que chegou agora no Brasil. Esse é um dos grandes lançamentos, um cara bem especial. Lindo o relógio. E outra novidade, esse é um cara especial demais, é o único relógio Milspec no Brasil hoje em dia. É 100% especificação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, entre outras coisas, ele tem bateria que dura 10 anos, bezel de titânio, cristal de safira, 300 metros de profundidade. O corpo é de carbono, como vários outros da Luminox, mas esse é um carbono especial, o Carbonox+, e é legal aqui para pegar o tritium. Ele vem com o tritium azul, que é o tritium oficial mesmo, que ele tem a luminosidade legal, mas ele é mais, quando estiver em uma missão, ele é mais difícil de ser detectado. E os Luminox normais que vão para o civil, normalmente vão com o tritium verde. Prazer estar aqui com o grande irmão. O cara, pô, além de amigo, é um herói, é um ídolo nosso também. Representa pra caramba o Brasil, né, lá fora, aqui e tudo mais, tamo junto. A parceira Luminox também. É aqui, ó. É isso aí. Eu tô aqui em save no plus, ó. É isso aí. Estamos aqui com o Cristian. Tudo bom, Cristian? Tudo bem? Ele é o Cristian da Falconer, e eu tava explicando aqui, Cristian, da máquina que você deixou com a gente funcionando lá no clube. Sim. E assim, a gente tá usando como você pediu, você falou, usa, 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 a gente tá usando, assim, tô botando todo mundo pra usar, calibrar, as munições do clube, as minhas, do meu pai, dos associados, e ó, 100%, a máquina é robusta demais, né, Cristian? Que legal. Que legal. Então, poxa, fala você um pouquinho dela, pra turma entender o que que é essa máquina. A gente trouxe uma concepção um pouco diferente do que o mercado tava acostumado, né? O mercado é acostumado só com o processo de calibração por rolagem, né? Então, tem vários fabricantes de Rollsizer e tal, mas esse equipamento, ele traz alguns diferenciais, né? Um deles que ele faz, além de fazer a calibração por passagem, que já é um processo diferente de qualquer equipamento hoje que tenha no mercado, né? Ele também faz o despoletamento, né? Então, pra quem tem uma necessidade de uma recarga, uma recarga em volume, que é a situação de vocês lá, né? Então, assim, assente que qualquer detalhezinho a mais que você conseguir entregar pronto, né? Pra que vá receber depois do equipamento de recarga, tudo auxilia, né? Já é um processo a menos, é uma situação a menos, é uma preocupação a menos, né? Porque, eu brinco pro pessoal, a primeira pergunta na venda máquina de recarga, qual é que é a tua real necessidade, né? Pô, dependendo de como é a situação, a tua recarga é uma específica de volume. Então, a gente já entende que o volume é maior, então, as tuas necessidades são diferentes de algum cliente que tá recém-iniciando, aquele cara que é entusiasta, que vai fazer um volumezinho menor, né? Que tomara que futuramente vá, né? Participe das provas e continue aumentando o seu nível e aumentando essa demanda, né? E aqui, o interessante que eu, né, na máquina que a gente tem lá, é super simples trocar de calibre, né, Christian? Sim. Então, a gente lá tem muita 9, tem 40 também, então, a gente tem feito com as duas, então, é só trocar isso aqui que é magnético, é muito fácil de trocar, esse case feeder deles é muito robusto, eu nunca tinha visto nada tão robusto, ele é todo de metal, é super pesado, né, Christian? Sim, sim. E aqui, você troca também, troca o DA, então, é muito rápido essa troca de calibre, e a gente usa sempre nesses dois calibres hoje, né? Estamos usando no 40 e na 9. Eu sei que pra você é uma prova de fogo pra nós, né? E eu sempre tenho dito, até eu falei pra você no primeiro contato, o pessoal sabe muitas vezes, ah, eu gostaria de receber um equipamento pra testar, eu disse, bom, a fábrica testa, e ela testa insensantemente de várias condições diferentes antes da gente colocar um produto no mercado, justamente pra não ter nenhuma surpresa ou nenhum futuro recal, né, que é uma coisa que a gente, particularmente, não compactua muito. Mas, como eu falei pra você, o meu melhor resultado, o que eu mais gostaria de escutar é esse feedback positivo que tem em relação ao trabalho dos equipamentos. O equipamento que eu atendo você, lá no seu clube, que tem uma demanda altíssima hoje de recarga, ele vai estar atendendo outro cliente que também não tem tanto, mas se ele quiser chegar, a máquina dá condições pra que ele possa, né, chegar lá. Então, a mesma máquina que a gente vende pro atirador é a mesma que a gente vende pro clube de tiro. São situações que a gente traz, digamos, do meu mundo industrial pra dentro do mundo da recarga, pra facilitar a tua vida, né, e pra cumprir a necessidade do que tu tens, né? É, a gente agradece. Nós atiradores que atiramos muito agradecemos o Christian no mercado. Então, poxa, obrigado. E eu que agradeço. Vamos fazer umas imagens ali depois da progressiva, vocês vão ver que coisa mais bacana. Melhora a atenção. Melhora a atenção. questões. Contrei aqui na feira, ó, Luquinha. Lucas Rotch. Ele... Galera, vocês não sabem o que esse cara fez, o que esse moleque fez. esse cara fez história no brasil foi o primeiro campeão mundial overall de uma modalidade de pc é um campeão mundial overall shot gun divisão estándar não é mole não é luquinha você você é meu ídolo moleque atirar mais de arma longa e está indo para o mundial de rifle ele vai junto estão tentando atirar no mesmo squad aí e é isso aí como é que foi essa sensação de ser campeão mundial assim como é que como é que foi esse negócio do que a brevemente é brevemente é uma sensação extraordinária para dizer bem a verdade acho que ainda não me caiu a ficha de tudo que aconteceu nesses últimos tempos foi uma sensação assim inexplicável subindo no pódio do campeonato mundial e cantar o hino brasileiro com toda a delegação que estava lá na tailândia é uma sensação assim inexplicável nesse caso assim foi foi inexplicável mesmo o negócio muito emocionante saiu acabou de ser lançado um vídeo que a confederação fez né em homenagem ao lucas a luísa e ao lucas vargas lucas vagas foi campeão mundial júnior e a luísa foi vice campeã mundial damas é um documentário muito emocionante é todo mundo todo mundo acaba chorando ali no documentário nos stories desse moleque eu já chorava e assim é muito emocionante mesmo então vou colocar aqui embaixo o link para vocês assistirem que vale a pena é isso aí luquinha tão junto já muito obrigado na finlândia valeu estamos aqui no estádio recarga clube sai bem bonita daqui a pouco a gente já vai falar com o diogo encontrei aqui a simone né simone a simone e o mauro são os organizadores aqui da short fair e aí simone como é que tá esse ano aí tá promissor tá promissor assim né o mauro ele é o diretor da short fair né então ele teve uma decisão de estar vindo para são paulo para ajudar um crescimento na feira em questão de de público em questão de expositores e a gente sentiu muito esse ano eu acredito que você andando pela feira vai sentir também né jaime então assim é os expositores vieram com estandes maiores né então assim vieram também com uma estrutura muito bonita né estamos também com clientes novos esse ano e legal hoje é o dia do logista é um dia de negócios né e amanhã a mais abertura ao público final do evento também legal e hoje é só logista e está lotado é verdade eu tô encontrando de amigos aqui é brincadeira né é a gente brinca já em que a short fair ela é um encontro de amigos de negócios e de conhecimento né que a partir de amanhã a gente começa também as palestras aqui no evento legal então ela é essa grande jogada né eu acho que esse é o sucesso do evento né quem sabe ano que vem a gente a gente compra um espaço aí também com certeza compra um espaço e pra você vir como palestrante também né tá bom obrigado a fazer nada pela presença e Consegui segurar o cara aqui, tá muito requisitado hoje, olha o stand da Recarga Clube aqui, tá maravilhoso, parabéns Obrigado pela presença, viu, muito importante. Que isso, eu que agradeço. Diogo, como tá sendo aí esse primeiro dia de evento pra vocês? Cara, tá sendo muito bom, a primeira edição da Shot Fair foi em 2021, Joinville, pra gente foi incrível, 2022 também, foi assim, muito grande, exponencial E agora em São Paulo, a gente, pô, será que vai ser grande, como é que vai ser, como é que será a expectativa do público E a gente tá com um stand até maior anteriormente, de vamos investir, vai ser um espaço legal e tá sendo muito bom, muita gente Agora que a gente conseguiu parar um pouquinho, mas o stand tava lotado, a gente tá com várias prensas aí, tá com quatro bancadas, cada uma com quatro, cinco prensas E assim, a gente é uma empresa que tá na internet, e poder trazer o produto pra um cliente manusear, pra ver, tirar dúvidas Pô, Diogo, já tem essa máquina, como é que ela funciona, como é que eu posso melhorar, ou até pessoas que nem sabiam que era possível recarregar Então tá num evento como esse, é muito bom, e no primeiro dia tá sendo ótimo, pra uma quarta-feira, imagina, eu tô preocupado com a quinta e a sexta, ok? E aí, já tá muito legal Então, o Diogo, ele importa a Dillon, né, todos os modelos, Lyman, Redding, Lee, então, quem precisar de máquina de recarga, o Diogo pode te oferecer, te auxiliar aí Chegou uma nova ali, né, Diogo? É da Frank Ford e Arsenal Cara, aquela máquina é fantástica, daqui a pouco o Victor vai fazer uma imagem, ou enquanto a gente tá falando, ele faz uma imagem ali, joga aqui O que você acha dessa máquina, Diogo? Cara, é uma prensa, é uma evolução das prensas progressivas Eu achei demais Ela possui dez estações Dez estações Ela é em aço, em nado, não é aquele ferro fundido Ela possui várias redundâncias, pra que a gente tenha uma maior confiabilidade em relação às operações Tem um torque muito suave, polvorímetro dela com micrômetro, prensa toda arrolamentada, assim É questão de custo-benefício, em vez de... pode falar valor? Pode Por exemplo, uma RLM100 custa em torno de 37 mil reais Essa prensa custa em torno de 25 mil reais É a com case feeder Então, assim, a gente pensa duas, três vezes Então, é um investimento que vale muito a pena A garantia da Frank Ford é excepcional É um modelo que, quando ele foi lançado, ele foi validado durante anos Pra ser lançado oficialmente, então, o pessoal estressou muito É... 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 ele tiveram muito Como é que posso dizer? é preciso, mas eu também não quero ter aquele trabalho todo de fazer uma operação por vez. Tem a Lee Turret Classic, que foi a minha primeira prensa 10 anos atrás, é uma prensa que eu tenho um carinho enorme por ela, e tem a nova prensa que é a Ultimate Turret, que é a evolução dela, muito mais robusta, já com ejetor, com a indexação dela, ou seja, o giro dela melhorado, e aí seria uma excelente indicação custo-benefício. Essas duas são um pouco abaixo ainda da Dillon 550? São um pouco abaixo, mas assim, a Dillon 550, ela é uma prensa progressiva manual, porque você vai ajustando, então ela acaba não concorrendo, porque a RL-1100, ela tem um preço, desculpa, a RL-550, ela tem um preço bem mais acentuado em relação a Turret Classic, em relação a Ultimate Turret. Entendi. Muito bom, Diogo. Então é isso aí, pessoal. Quem está começando aí, tem todas as opções, Diogo, pode te auxiliar da melhor forma, custo-benefício, né, para cada um. Com certeza. E assim, a gente sabe que é difícil escolher uma prensa. Qual que seria a melhor para mim? Então, a gente não vende prensa, a gente tem uma consultoria especializada para entender a sua necessidade, e a venda da prensa acaba sendo uma consequência. Nosso foco não vai ser empurrar um produto para você, porque é o mais caro, ou o produto é o mais barato, mas aquele produto que faz sentido para a sua necessidade. E o nosso time de especialistas, ele vai compreender a sua necessidade e vai indicar o produto que mais faz sentido para você. Muito bom, muito bom. Jair, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Bom, estamos aqui agora na Fire Eagle. Então, na Fire Eagle aqui, estou com o Léo, né, Léo? Obrigado, Jair. O Léo aqui é um parceiraço. Então, Léo, o que você me fala desse brinquedo novo aqui? Bom, vamos lá. Que bela máquina. A ideia aqui foi, mais uma vez, inovar, né, Jair? Com a Fire Eagle, sempre prezando por entregar o melhor para o mercado, para o nosso público, e dessa vez não foi diferente, né? Só que em uma plataforma diferente, a qual nós não tínhamos chegado até então, que é a plataforma do long range, né? Enfim, o de action aí. Um ferrolho. Um ferrolho. Aqui a gente usou uma base de projeto de uma marca muito conceituada, que nós temos lá fora. O sistema da ação foi baseado no Hamilton 700, mas não é ele da sua essência, mas foram as melhorias que a gente entendeu que facilitariam na usabilidade, na performance do produto. Nessa configuração Precision, né? Reaper Precision, a gente está contando com o cano Bartley, ele vai sair com 28 polegadas da fábrica, gatilho Trigeltec, os mags vão sair, a ICS. Aquela receita que o atirador que é praticante, que conhece... Já sabe que é bom e não é melhor. Já sabe que é bom, né? Então, assim, fica sob responsabilidade da Fire Eagle, para fazer com que esse conjunto de excelentes peças fique melhor ainda, a paro da construção da ação e do sistema da Corona. Então, assim, de novo, é uma receita que a gente sabe que tem tudo para dar certo. A gente não vê a hora de botar isso no mercado para a galera ter acesso e a gente começar a entender o desempenho aí na mão de cada um dos atiradores. E aí, essa aqui já foi testada, Léo? Já foi testada. O que deu de precisão? Cara, o que a gente vai garantir de fábrica é a Submoa. Submoa. A gente, a gente está trabalhando com um plano de uma marca excelente, uma marca de remoto na forma e a gente também tem feito um monte de trabalho na parte da ação. A gente sabe que vai uma certa maturidade para garantir meio boa, né? Muito boa. Então, tudo boa a gente garante com ciclos pares e ação de atas e a gente vai trabalhar com certeza aí para dizer que esse conjunto, um conjunto de belas peças aqui vai garantir também meio boa. Muito bom. E, ó, pessoal, a Fire Eagle, eu já tive o prazer de estar lá na fábrica, né? O Léo me recebeu, o Léo e o pai dele me receberam muito bem. A Fire Eagle, eles entraram forte nessa linha do rifle semi-alto 9mm, né? Na divisão aí CCP, que o pessoal tem usado bastante no PSC. Eles têm os rifles, depois a gente dá uma passada ali, Vitão, para mostrar os rifles, 5.56, de vários tamanhos de cano, né? Então, são os... assim, eles fazem tudo, né? Eles verticalizaram tudo, desde o carregador, né, Léo? O elevador, da mola, cano, tudo é feito na fábrica da Fire Eagle, ali no Rio Grande do Sul. Isso aí. Obrigado, obrigado pela explicação aí. Obrigado por ter... Tamo junto. ...apreciar o nosso stand aí. É isso, eu que agradeço. Obrigado, Léo. Opa, encontramos aqui o Pedrão do Asa, né, Pedrão? É isso, Jairinho. Com o stand aqui na Shot Fair. Prazer enorme tê-lo aqui e também tê-lo lá no nosso espaço. Até, aliás, parabenizando você pelo excelente, maravilhoso desempenho lá no torneio. Mais uma, né, de muitas vitórias. E eu fico muito contente por ter, de alguma forma, participado. Porque, afinal de contas, você fez um pouco do treinamento lá na academia, correto? Foi lá, foi lá. É? É, então, aqui no Brasil, o tiro de rifle a gente tá aprendendo, né? Então, tem muita coisa ainda, assim, comparando com os campeões mundiais aí, a gente tá engatinhando. E aí, pô, lá no Pedrão, a gente tem condição de fazer boa parte dos treinamentos. E obrigado aí pelo suporte. Não, é um prazer. A Asa sempre estará de portas abertas pra você. A Tibai, a Shurim Academy. É um espaço que nós temos uma condição lá de expor de linhas até 400 metros. Então, quando você for precisar de alguma coisa com maior distância, me dá um alô. Que eu até separo o trabalho, isso pra você, e a gente ter essa estrutura pronta pra você treinar. Muito bom. Tá bom? Tá jóia. Obrigado. Imagina, obrigado você, Jairinho. Obrigado você. Um abração no pai. Muito sucesso, muito sucesso mesmo. Obrigado. Que, aliás, a tendência é daqui pra mais. E, aliás, quando é que vai pro Mundial? Dia 29 agora, de julho. Dia 29 de julho? Aham, tá embarcando. Estamos aí torcendo. E, olha, quem não conhece o ASA, vai conhecer. É um puto stand. O stand é bonito, né? Quem chega lá, tem um impacto diferente. É tudo gramado, é bonito, é tudo bem organizado. Tem diversos tamanhos de stands, né? Sim. Sim, sim. Eles lá fazem também várias competições diferentes. Então, né? Tem umas diferentes, né? De tirolesa, de... Temos, temos o ASA Adventure, né? Que foi uma prova, foi uma prova, é, que tinha lá o Lepara, o Rapel, a tirolesa, o pessoal correndo. Foi uma prova muito bacana. Mas, até nós paramos por conta dessas mudanças que houveram, né? O pessoal aí tá meio, vamos dizer assim, é... Precisa voltar a criar entusiasmo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, né? Isso eu fico muito contente. Até pelos nossos campeonatos, também criamos vários campeonatos ali. E os campeonatos que estão sendo feitos hoje na academia, todos de nível nacional, dando a condição também do atirador, né, Galgar, evoluir no nível. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Mas trabalhando pro tirolesa, tem que trabalhar pro esporte. A ideia é essa, trabalhar para o esporte. A gente tem que fazer a nossa parte e a turma... Estamos fazendo. E é algo que muito me admira em você, no seu pai, lá no Águia de Ajax, já são 30 e... 30 anos. 30 anos, 30 anos. Olha que maravilha. Então, já tem uma longa história, uma longa caminhada, muita experiência. Isso é muito bom, Jaime, é muito bom. Isso é fantástico pro time. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, né, agradecendo e... Parabéns, parabéns pelo que vocês fazem. Isso é sensacional. Infelizmente, hoje, se tivéssemos mais pessoas, mais pessoas com essa proposta, acho que nós estaríamos melhor. Essa aí. Essa é a minha opinião. Muito bom. Obrigado, Pedro. E parabéns a você também. Obrigado, obrigado, Jaime. Obrigado, obrigado, obrigado. Sucesso sempre, meu irmão. Tudo de bom pra você. Sucesso pra gente. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Aqui foi uma bateria de vídeo. Valeu. 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 Muito obrigado. Prazer. Bom, passamos aí um pouquinho dessa quarta edição da Short Fair. Um dia foi pouco, né? Então, aqui agora já é nove horas da noite, cansados. Mas é isso aí. Acho que deu pra mostrar. A feira hoje foi só pra lojista e vai ser muito mais bacana aí os próximos dias. Então, parabéns, pessoal da Short Fair e a todos os expositores aí. Boa feira pra todos. Valeu. Três décadas dedicadas ao tiro. O maior acervo de títulos da história brasileira. De geração em geração, com responsabilidade, respeito e amor ao esporte. Nós somos a família Faldanha. das na Sur world. E aí E aí E aí Obrigado.